Olá vocês! Tem recebido inúmeras perguntas sobre doação de bens. Muitos desses questionamentos são pessoas arrependidas de terem realizado a doação e principalmente querem saber se pode ser revogada. No vídeo de hoje estarei esclarecendo essa dúvida e dizendo com clareza os cuidados que se deve ter antes de decidirem fazer uma doação. Sou Issa Souza Araújo, advogada. Bem-vindos ao canal! Pois bem, relembrando, a doação é um ato em que uma pessoa física ou jurídica, por liberalidade, transfere o patrimônio ou vantagem a outra pessoa, parente ou não. E de imediato digo a vocês que ela pode ser revogada somente quando o donatário, a pessoa favorecida pela doação, agir com ingratidão para com o doador ou seus familiares. Assim estabelece o artigo 555 do Código Civil. A legislação determina que a partir do momento que o donatário aceita a doação, ele não pode praticar determinados atos que a lei entende prejudiciais contra aquele que o beneficiou ou aos seus familiares próximos. Já mencionei em vídeo anterior, indicando os atos que possibilitam a revogação de uma doação. Por exemplo, quando o donatário atenta contra a vida do doador ou comete o homicídio doloso contra ele, também a ofensa física, injúria grave, calúnia ou a recusa aos alimentos que o doador necessita. E também nos casos de ingratidão contra o cônjuge, o ascendente, o descendente, inclusive adotivo ou irmão do doador. Contudo, vejam vocês que o doador tem o prazo de um ano a contar da data em que tomou conhecimento da ingratidão para pleitear judicialmente sua anulação. Por isso a importância de ser cauteloso na hora de fazer uma doação. Muitas vezes, devido a uma situação presente, o doador toma essa decisão sem pensar nas consequências futuras do seu ato. Vejo muitas pessoas se arrependerem, doam bem ou bens para um filho, sobrinho, neto, ainda jovem, por preocuparem com seu futuro e se esquecem do próprio e são surpreendidos quanto esses donatários tornam-se adultos. Um dos cuidados é utilizar no termo de doação cláusulas que restringam os poderes daquele que recebe a doação. Como, por exemplo, doação com reserva de usufruto vitalício. Constando essa cláusula, o doador pode usufruir do bem ou obter rendimentos através dele. Também poderá estabelecer a cláusula de incomunicabilidade. Você não sabe com quem a pessoa que está recebendo a doação irá se casar. Se o casamento será doador ou com a imposição dessa cláusula, o bem não irá favorecer o cônjuge do donatário. Já a cláusula de impenhorabilidade impedirá que o bem seja destinado ao pagamento de dívidas contraídas pelo donatário. A cláusula de inalienabilidade impedirá que o donatário venda o imóvel e gaste desnecessariamente o dinheiro daquele bem que muitas vezes foi fruto do seu tempo e trabalho para adquiri-lo. É muito importante, quando for fazer uma doação, incluir na escritura uma cláusula de reversibilidade. O que significa? Através desta cláusula, possibilitará que o bem doado retorne ao patrimônio do doador em caso de falecimento do donatário. Muitas vezes o pai doa um bem a um filho menor de idade. Caso aconteça desse filho falecer primeiro que o pai, se constar essa cláusula no termo de doação, o bem volta ao acervo do doador e não será transmitido aos descendentes do donatário. Outro cuidado importante, nunca faça doação da totalidade dos seus bens. O doador deve reservar bem para ter uma fonte de renda. A lei, inclusive, proíbe essa prática, mas muitos, por desconhecimento, tomam essa decisão. Sendo bastante realista, digo a vocês que a maioria de quem recebe o bem através de doação não valoriza. Por isso a necessidade dos cuidados. Um outro cuidado que se deve ter é colocar o valor correto do bem que está sendo doado. Em muitos casos, acontece de o doador colocar um valor menor do que realmente vale para pagar menos imposto. A alíquota é de 4%. Por isso, muitos procuram estabelecer um valor mais baixo. E pode acontecer do donatário receber o bem e vendê-lo em seguida por um valor superior. Esse ato configura ganho de capital e, sobre essa diferença, se dirá imposto de 15%. Já postei um vídeo sobre o tema e vou deixar o link acima para vocês. Pois bem, pensando em todos esses cuidados que mencionei, vejam o quão importante tomar essa decisão bem pensada, de forma cautelosa, principalmente para não prejudicarem a si mesmo no futuro. Se o vídeo foi importante para você, peço que curta, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. Até o próximo vídeo!